Estamos em Yonoyama, subindo o Ropoe, que é o bondinho, o trenzinho Vim com uma turma de amigos aqui, lá de Iga Salve, salve galera, salve galera Nós já estamos quase chegando no topo da montanha Hoje não é imagem do caminhão, hoje é imagem de um trenzinho, desses bondinhos aqui, desses teleférico É um lugar chamado Yonoyama, fica em Komono, em Mieken Depois eu vou deixar o link aqui do Google Maps Para alguém que for fazer uma viagem para cá e quiser conhecer, fica aí a dica Psss, 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 psss